Aproveitar para pegar uma água, dá tempo? Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente hoje, sejam bem-vindos a mais um webinar da Argo Solutions, eu sou o Paulo Canova, sou do Marketing da Argo, aqui comigo hoje o Alexandre Cordeiro, Head de Marketing e Produtos da Argo também, e um convidado muito especial, parceiro nosso inclusive, o Marcel Bianchi da Clickbus, que vai conversar com a gente sobre como a empresa enxerga o cenário futuro, busca gerar oportunidades para viagem a trabalho, enfim, vai ser um papo que vai render bastante aqui para a gente, que a gente começa já já, vou dar só mais um minutinho, esperar ver se a gente tem mais pessoas entrando aqui, daqui a pouco a gente começa. Boa. Boa tarde. Boa tarde. E aí Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao webinar da Argo Solutions. Hoje nós estamos aqui com o Marcel Bianchi, ele que é o líder de parceria da ClickBus. E hoje o propósito desse webinar é a gente conversar um pouco de como o setor de viagens vai estar se preparando para uma nova realidade e como a ClickBus, principalmente, enxerga esse cenário futuro, busca gerar oportunidades, principalmente para as viagens a trabalho. Então, Marcel, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui com a gente hoje. Alexandre, também, obrigado pela presença. Passo a palavra para vocês aí. Prazer, pessoal. Bom, para a gente ter uma conversa aqui produtiva e frutífera, como a gente sempre busca ter com os nossos convidados, eu já vou aqui abrir para o Marcel falar e a ideia é a gente ter uma conversa. Então, façam as perguntas no chat e utilizem aí o chat ou o botãozinho aí Q&A, Q&A, para fazer as suas perguntas e, eventualmente, a gente vai também conversando com essas perguntas. Então, vamos ter um período aí no fim do webinar para perguntas e respostas, mas podem ir enviando. Então, fiquem à vontade. Bom, Marcel, primeiro, obrigado mais uma vez, aí reforço as palavras do Paulo. Obrigado por aceitar o convite. A ideia aqui é a gente conversar e entender um pouquinho melhor da ClickBus e a visão da ClickBus sobre todo esse contexto, né? Não deixa de ser um exercício de futurismo um pouco, né? Mas eu acho que a gente juntando aí os conteúdos que são, na real, frutíferos aí para essa análise, a gente vai construindo, de fato, algumas estratégias ou revendo estratégias, enfim, mas é importante a gente ouvir. Então, já passando a palavra para você, eu queria ouvir de você aí numa intro super aberta, como que a ClickBus enxerga esse cenário futuro, né? E como vocês estão imaginando esse cenário curto, médio, longo prazo? Legal. Primeiro, pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo e Alê, pelo convite. É muito bom poder contribuir com o setor, com informação válida, né? Para que a gente, de fato, possa tomar decisões de uma forma mais estruturada, principalmente num cenário como esse que a gente está, né? Então, super oportuno e obrigado pela oportunidade de novo. Primeiro, até para dar um contexto, pessoal, para quem eventualmente ainda não conhece a ClickBus, e até para explicar onde eu me encaixo, né? O que é esse papel de parcerias, né? A ClickBus nasceu há sete anos atrás, mais ou menos. Na época, nós nascemos como uma OTA, né? Como um canal de venda online para as empresas de ônibus. E esse foi o nosso primeiro modelo de negócio. Hoje em dia, nós temos três modelos de negócio. Nós temos três unidades. Então, o primeiro é a OTA, como eu comentei. O segundo foi uma evolução natural, que é o GDS. E aí, começa já a ficar claro o que é o papel de parcerias, que é o papel do GDS. E o terceiro modelo de negócio é a entrega de tecnologia para a empresa de ônibus e para rodoviárias. Então, por exemplo, né? Uma vez que a gente lá nasceu e o grande esforço era trazer portfólio, era trazer esse grande mercado que é o rodoviário. Hoje, para vocês terem uma ideia com números, o rodoviário tem 200 empresas de ônibus e a ClickBus tem relação com mais ou menos 155. Então, a gente já... Só que aí, quando a gente olha para rotas, para trechos, que é o que importa no final do dia, a gente tem à disposição 85% da malha rodoviária do Brasil. Então, e aí, uma vez que a gente criou essa solução com todo mundo aí junto, foi uma evolução natural para possibilitar que outras empresas do nosso travel, ou às vezes nem do travel, do mercado de turismo, comercializar a passagem de ônibus, dar acessibilidade a essa passagem. E aí nasceu o nosso papel de GDS, onde hoje a gente é muito feliz de ter a Argo como parceira. E aí entra o meu papel. Então, eu sou responsável por essa unidade de negócio na relação com todos os nossos canais de vendas. E depois tem um outro pilar, que é, por exemplo, as empresas de ônibus têm uma dificuldade com experiências de tecnologia do ponto de vista do usuário. Então, o site deles, a solução do e-ticket, enfim, algumas soluções. E rodoviárias também. Às vezes você procura por uma coisa na internet sobre rodoviário e não encontra. E a gente acaba trazendo o ecossistema para o mundo digital. Então, esse é o nosso papel hoje na indústria, atuando de uma forma bem verticalizada. E aí, falando então de futuro, Ale e Paulo, a gente enxerga uma oportunidade de protagonismo do setor rodoviário ainda maior. É muito interessante perceber um movimento. Eu fiz até uma analogia outro dia com um iceberg, para falar desse protagonismo. E aí eu já falo do protagonismo em si do ônibus. E depois, eu acho que um outro pilar, além do protagonismo do ônibus, falando aqui do nosso contexto das agências, das nossas parceiras, para atender os clientes, é a relevância do papel do agente como, de fato, um consultor estratégico para tomadas de decisões, e não só como um mero intermediário na compra de um determinado produto ou serviço de turismo. Então, acho que são esses dois pilares que eu vejo. E aí, enfim, deixo aberto aqui para a gente falar mais detalhes desse futuro, com essa analogia que eu quis trazer para provocar. Legal. Boa. Boa provocação. A gente gosta de provocação para que a gente, nessa conversa, saia com ideias acionáveis também, não só fique aqui na teoria. Falando, eu queria puxar, aproveitar um pouco esse lance de distribuição, que a gente fala GDS, distribuição global, mas trazer aqui para o nosso mercado, com as recentes notícias de mercados fechando, enfim, companhias aéreas, e todo esse contexto de revisão de negócios em si, eu acho que tem uma relação entre fomento do nosso mercado doméstico e, ao mesmo tempo, uma redefinição de malha de produtos que estão aí disponíveis, ou seja, o aéreo, o hotel, o carro, o ônibus, enfim, todo o nosso aparato. E transformando isso em pergunta de curioso mesmo é como que vocês enxergam essas mudanças todas? Vocês acham que fomenta o nosso mercado, fomenta o mercado rodoviário, o produto rodoviário em si, ou não, ou até desprioriza? Como que vocês veem isso? Sem dúvida, aliás, eu já vou trazer essa analogia com a pontinha do iceberg, você já trouxe o gancho já, que é o seguinte, pessoal, o que é a pontinha do iceberg quando a gente olha, falando no nosso contexto de viagens? Imaginem que a ponta do iceberg, vamos falar aqui de mobilidade, deslocamento em geral, seja de curta ou média distância, que no final do dia é um pilar superimportante do turismo, o deslocamento. Então, quando a gente pensa, meu vizinho está aqui falando, pessoal, vocês estão ouvindo aí, mas, enfim, faz parte aí das lives. Então, assim, a gente tem como pontinha do iceberg as famílias que moram perto, elas já estão se vendo. A verdade é que já tem avô querendo ver neto, já tem filha querendo ver pai, e se você mora perto, a verdade é que isso já está acontecendo. Meu pai mesmo, do nada, meus pais apareceram aqui no final de semana, a gente veio comer uma pizza aqui. Tá bom? Então, ou seja, o confinamento, ele já está gerando uma certa ansiedade de deslocamento que você vai ter um certo movimento inicial, que é essas famílias que moram perto. Quando a gente olha, então, para a ponta mais profunda do iceberg, o que é essa ponta mais profunda? A gente enxerga como as viagens internacionais. Por quê? Porque, além da distância física, existe também uma questão de... Aliás, eu acho que é inerente à própria distância física, por mais globalizado e acesso à informação que nós temos, a gente acaba não tendo tanto conhecimento prático do que está acontecendo com aquele destino, com aquela realidade local, como que eles estão lidando com a questão de segurança de saúde. Ou, então, por exemplo, as operações internacionais. Como que estão todos os processos dessa jornada do viajante em um voo internacional? Então, são muitos fatores que acabam criando uma visão desconhecida por parte do viajante. E aí ele acaba procurando ir para um contexto onde é mais palpável, onde é mais conhecido. E aí entra o mundo nacional, entra no nosso universo nacional. Porque a gente, por incrível que pareça, eu comentei, o mundo é globalizado, tem acesso à informação. Mas eu mesmo, eu estou em São Paulo, eu consumo muito mais informações do que está acontecendo em São Paulo do que o que está acontecendo no Nordeste. E olha que a gente tem por obrigação, pelo nosso modelo de negócio, saber o que está acontecendo no Brasil inteiro. Só que, assim, são 5.500 municípios. Não dá para... São mais, né? 5.570 e pouco. Não dá para saber o que cada um está fazendo. Então, você vai pelas macro-regiões e aí você vai filtrando, você vai ficando numa praça que acaba que aquele depois vira o seu universo mais conhecido. Então, eu, por exemplo, eu hoje, se me perguntar para onde você viajaria, eu iria muito mais, talvez, ali para Santa Catarina, que é um setor onde já está se falando muito de retomada. Enfim, é o que é, é o que está mais perto, né? Então, e aí, dentro do mercado nacional, o protagonismo do ônibus, ele entra porque, só trazendo um dado aqui, desses 5.500 e tanto, mais ou menos, um pouco mais de 80% dos municípios tem o ônibus como uma alternativa de deslocamento de média e longa distância. E se nós fazermos uma comparação com o aéreo, isso em tempos normais, tá, pessoal? Antes da crise. O aéreo com malha normal, vamos dizer assim, ele tem um alcance de somente 2,5% de municípios. Então, é uma discrepância enorme e aí a gente sabe que quando se fala de mercado nacional, mercado interno, o busão tem uma oportunidade de protagonismo muito grande, tá? Então, é isso que a gente vê. Então, sem dúvida que, com esses fatores de informações, de confiança, do cenário desconhecido, acaba impulsionando mais uma movimentação de mercado nacional e dentro do nacional a gente enxerga uma possibilidade bacana e do rodoviário explorar nesse momento. E legal que você falou desse protagonismo, porque, sendo muito transparente, a gente já conversa disso, acho que o aéreo sempre é o destaque das conversas, né? Pelo tamanho, pelo volume, quantidade de passageiros transportados, enfim, alcance global. E o rodoviário, a gente não vê muito em voga, né? A gente não vê sendo considerado. E, até por isso, a gente, enfim, é parceiro para tentar aumentar esse alcance e aumentar esses volumes, né? Mas eu queria te provocar um pouquinho, assim, já que a gente ouve muito das companhias aéreas e não ouve tanto do mercado rodoviário, eu queria te perguntar o que está acontecendo dentro do mercado rodoviário agora. quedas de 90%, 100% ou 50%, legislação, o que está acontecendo nesse mercado dentro desse contexto para a gente ter realmente aqui um pouco mais de informação para a conversa e a gente seguir, né? Legal. Vou aproveitar um gancho da tua pergunta que é sobre volume, né? De passageiros. Olha que curioso, pessoal. O rodoviário, e, de novo, eu sempre gosto de trazer comparação com o aéreo, não por conta de competição em si, mas para dar ordem de grandeza, tá? Porque como a gente já tem de trás para frente os números do aéreo, quando eu trago o número do rodoviário com essa base, aí dá para ter uma noção de tamanhos, né? Então, olha só, o aéreo teve no ano passado, né? Voos nacionais, que a ANAC divulgou, em torno de 90 milhões de passageiros. O rodoviário, pessoal, foi 160 milhões, 1,60. Então, a gente está falando de um mercado 70% maior, quase, é 68%, precisamente, em relação a passageiros embarcados. E aí, a gente... O Ale me fez essa pergunta outro dia, e eu falei, por que, então, o ônibus não está na pauta, não está nos holofotes? E aí, só para dar uma visão histórica para vocês, pessoal, o GDS, né? Que é esse papel de dar acessibilidade à passagem, no setor aéreo, ele nasceu lá na década de 60, começo de 70, vocês vão saber melhor do que eu, isso daí que eu tive que fazer a lição de casa aqui há pouco tempo. Agora, no rodoviário, no Brasil, surgiu agora, há sete anos atrás, então, tem uma distância de décadas. Então, é natural que a maturidade de distribuição, obviamente, porque a gente está num novo século, com todas as questões de digitalização e transformação digital, então, a escalabilidade é mais rápida, é exponencial, né? Mas, é natural que ainda tenha esse nosso trabalho aqui, de realmente estar fomentando essa maturidade de distribuição e, por isso, que eu vejo como um movimento, assim, para vocês terem ideia, pessoal, da dimensão do movimento, que é isso que a gente está fazendo aqui em parceria com a Argo, não é ousadia dizer que é tal como foi os movimentos com o aéreo há 20 anos atrás, com o hotel há 15 anos atrás, então, e aí, entra esse nosso papel de subsidiar vocês, agentes do setor, com informações sobre o que está acontecendo, para que vocês possam se sentir confortáveis em falar com os clientes de vocês também, né? Então, esse é o nosso papel. E aí, aqui, eu vou só deixar uma provocação, aproveitando esse quórum seleto que a gente tem de agentes do nosso setor como um todo, que é o seguinte, pessoal, o busão, a verdade é que também tem um outro lado que não é da oferta, mas é o lado da demanda, e aí, a demanda agora falando de agências, né? As agências, em geral, eu generalizo, mas, enfim, nunca olhou para o rodoviário como um produto a ser estratégico no seu ponto de venda na sua vitrine, e a verdade é que agora o carro-chefe não pode mais estar na vitrine, então, você acaba precisando recorrer a outros produtos que possam te trazer volume de vendas de novo, né? E aí, nesse sentido, é muito interessante perceber, né? O papel, então, do agente de turismo, ou seja, aqui eu já dou uma, a gente fala, de como endereçar com dica prática. Então, primeira coisa aí que eu falo para todos vocês, revisem o portfólio de vocês, porque é nesse momento que a gente tem que realmente saber o que o cliente precisa ou não, e só que ele mesmo não sabe o que ele precisa, porque ele nem tem conhecimento das alternativas. E para vocês saberem das alternativas, para colocar isso de uma maneira adequada numa negociação, vocês precisam buscar conhecimento. E aí, essa busca pelo conhecimento do rodoviário, eu agora estou tendo um prazer enorme de falar com vocês aqui e vou deixar a agenda sempre aberta, porque agora, também, mais do que nunca, vocês querem nos ouvir. Então, e aí, o rodoviário, assim, falando agora das práticas, entrando no detalhe do que está acontecendo, eu lembro. a questão do reembolso, que foi a primeira coisa que surgiu, reembolso, o cliente, ele acha que é um benefício reembolsar em 12 meses e vai ficar como crédito, mas a gente sabe que isso nasceu para proteger caixa. Então, a gente é super verdadeiro aqui entre nós. Então, no rodoviário, aquela TAC, que é termo de ajuste de conduta, que o aéreo conseguiu para poder ter os 12 meses de direito, que depois o ministro do turismo trouxe para o turismo, a novidade é que, pessoal, no Brasil, o rodoviário, ele não é visto como turismo, ele é visto como infraestrutura, ele está debaixo do Ministério da Infraestrutura. Então, essas TACs e reembolsos de 12 meses, eles não são aplicáveis para o setor rodoviário. Eu negociei diretamente com o secretário de defesa do consumidor, onde nós organizamos essa mesma TAC, só que isso demorou tanto para sair que, no final do dia, a gente teve que exercer a legislação atual, que é 30 dias. E aí, quando a gente conseguiu o movimento de fazer a TAC, a verdade era que o impacto no caixa já tinha acontecido. Então, a gente já, meu, desculpa, já reembolsei todos os meus clientes. Por que isso? Só para dar um contexto importante de datas. a crise, ela chegou para o setor rodoviário mesmo, a pancada mesmo, ela veio com o fechamento do governo do Rio de Janeiro de fronteiras, o fechamento de fronteira do governo do Rio de Janeiro, que foi ali dia 13 de março. E o grande volume de vendas do rodoviário, mais ou menos 90%, é, no máximo, faltando três dias para embarcar. Então, se a grande pancada foi dia 13 de março, vamos fazer a conta de padeiro. Eu tinha 30 dias há mais ou menos a partir do dia 16 para ter toda a saída de caixa, que já foi dia 16 de abril, já foi há um mês atrás. Aliás, mais, né? Eu viajando, né? É dia 26 hoje, então já faz mais de um mês. Então, a saída de caixa, ela acabou já sendo executada e aí a gente percebeu que aplicar a regra depois de 12 meses era só prejudicial para a relação com o consumidor e aí a gente decidiu seguir o fluxo de 30 dias. E aí, do ponto de vista de boas práticas, agora falando, então, de saúde. O rodoviário tem algumas práticas que estão já sendo adotadas desde o começo da crise e não foi por determinação do governo, foi porque os empresários estão olhando para as obrigações, vamos dizer assim, as visibilidades que a OMS dá para boas práticas, então tem o álcool em gel na entrada e saída do ônibus, está ali na porta do ônibus o álcool em gel, uso de máscara obrigatório que isso acontece também para embarcar, tem uma questão que é, obviamente, da higienização interna do ônibus, então, isso é feito com um produto químico determinado pela Anvisa, aliás, uma coisa que saiu muito aí no setor aéreo sobre a circulação do ar interno, no rodoviário, pessoal, os ônibus mais recentes, as frotas mais recentes, eu tive a oportunidade de falar com algumas montadoras, Mercedes, Marco Polo e tudo mais, tem uma renovação de 100% do ar a cada três minutos com o veículo em movimento por conta da própria carroceria que já é preparada para isso, e aí tem a empresa de ônibus que é feito, fizeram uma cortina separando poltronas para facilitar um pouco desse isolamento social, que antes era algo só feito no leito cama, que é a poltrona premium e agora está sendo feito também no convencional, enfim, tem algumas práticas, as rodoviárias também, um ponto super importante da jornada, as rodoviárias tem lá o túnel de ozônio, que é aquele túnel que você passa e aí vem um sprint e ele te joga um composto químico ali que não faz mal à saúde, não faz mal à pele, mas é para poder contribuir com esse trabalho de segurança da saúde, enfim, então, aliás, as rodoviárias, assim, eu recebi uma lista pessoal da quantidade de coisas que eles têm que fazer que para o consumidor é só uma ou duas, o resto, o consumidor não vê e tem que ser feito, por exemplo, processo de tratamento do lixo, como você trata o lixo nessas horas? Enfim, o processo de limpeza das rodoviárias, o terminal do Tietê é o maior da América Latina, enfim, existe uma mobilização enorme que a gente às vezes acaba não tendo contato pela mídia, como a gente falou aqui, como o Ale falou, fica sempre o aéreo, o aéreo, o aéreo, e tem uma mobilização muito grande do setor rodoviário, mas não significa que a lição de casa está feita, pessoal, porque todos esses exemplos não significa que todas estão fazendo de tudo, significa que todas estão fazendo alguma dessas ações em alguma forma, porque tem as limitações de infraestrutura no ponto de parada, tem a limitação de infraestrutura na rodoviária de destino, então às vezes a rodoviária de origem é uma, a de destino é outra, a gente sabe que o Brasilzão no país continental é muita coisa diferente, então, enfim, esses são alguns aspectos aqui que eu posso trazer de imediato, tá? Legal, obrigado, Marcelo. É interessante porque como a informação não chega tão fácil quanto relacionada ao segmento aéreo, talvez nem todos, principalmente aqui nesse webinar, nem todos saberiam dizer que sim, estão sendo tomadas medidas, tanto do ponto de vista de legislação, que está melhorando esse produto, que está melhorando essa experiência, quanto no contexto atual de limpeza, sanitário, ou seja, claro que novas medidas estão sendo adotadas, mas é importante deixar claro, até principalmente para o público que, por exemplo, o agente de viagens que ali oferece esse produto no portfólio, é o que a gente sempre fala, cresça, ou aumente o seu mix de produtos para oferecer para o seu cliente como alternativa, enfim, mas é importante justamente ter essa clareza de que esse produto é seguro, principalmente no contexto atual. Falando um pouco desse protagonismo, enfim, fazendo parte, ônibus fazendo parte desse portfólio, do possível portfólio, tem uma pergunta aqui até da Yasmin falando sobre aumento da abrangência de rotas, uma dúvida que eu tenho também, eu ouço em alguns fóruns de discussão de hotelaria que na hotelaria está se vendo um comportamento de um aumento de buscas por destinos secundários, ou seja, as grandes capitais estão fechadas, grande parte delas, portanto, começa-se a buscar destinos secundários. Você acha que também pode ser um comportamento que vai invadir esse mercado de ônibus? Eu acho que a gente já tem um pouco dessa pegada, um pouco dessa característica, de não só atender as grandes capitais, mas também aumentar essa ramificação da malha e chegar onde eventualmente não tem um aeroporto ou só com locação de carro, enfim, como que você vê esse filão, digamos assim, de destinos secundários? É ou não um segmento atrativo para vocês? Enfim. Total, total. É porque é uma das alavancas que favorecem o protagonismo do rodoviário. Quando eu falo do alcance aos municípios, esse comportamento, a gente vê sim esses destinos secundários de duas formas generalizadas. Uma é o que a gente chama de cidades interioranas, as viagens para o interior, e as cidades praianas, que são duas vertentes que, majoritariamente, também só dá para chegar por vias terrestres e o modal mais democrático acaba sendo o ônibus e nem tanto o carro particular. então, esses dois modelos de destinos favorecem muito o rodoviário e a gente acredita muito que esse comportamento de viagem regionalizada por uma questão de confiança, de acesso à informação, enfim, olha quantas alavancas a gente está falando no final do dia, que acabam corroborando para a gente de fato falar desse produto do nosso rodoviário e aí, até voltando num aspecto que você me perguntou ainda há pouco, falando de números de oferta e aí, casando com essa pergunta que você trouxe de novo de oferta, a gente faz uma análise dos nossos mil principais trechos, aí você fala, pô, mil trechos, isso é muito ou é pouco? Um número absoluto é relativamente pouco, tá? Nós temos no nosso portfólio mais de 200 mil trechos, isso é só Brasil, hein, pessoal? Mais de 200 mil rotas e a gente decidiu fazer uma análise periódica nessa crise dos nossos mil principais trechos porque historicamente foi o que a gente mais vendeu, eles representam um pouco mais de 80% do nosso volume e dentro desses mil trechos nós tivemos uma queda de oferta de embarque diário de até 90%, em alguns casos, na verdade, de até 100%, que aqui eu separo de duas formas, tem os trechos inter-estaduais, as conexões inter-estados e os trechos inter-municipais. O nosso governo federal, num primeiro momento quando a crise começou, ele chamou para ele a responsabilidade e colocou o ônibus como um produto essencial. Só que depois, os municípios foram tomando as suas decisões de uma maneira não necessariamente alinhada com o federal e aí a gente teve o fechamento de fronteiras interno de vários estados. Então, as empresas que operam, por exemplo, inter-municipal em Santa Catarina, que foram os primeiros, depois Belo Horizonte, depois Bahia, o Rio de Janeiro, como eu comentei, teve alguns trechos inter-municipais que chegaram a ficar 100% paralisados. isso eu estou falando lá no começo da crise até mais ou menos o comecinho da primeira quinzena de abril. Então, do dia 13 de março até mais ou menos dia 16 de abril. E aí, de 16 de abril em diante, a gente teve um início, um esboço de retorno de oferta. Já nos trechos inter-estaduais, sempre foi uma oferta de certa forma contínua, só que obviamente muito impactada. Então, a gente estava falando de um trecho que, por exemplo, pegar grandes trechos aqui do Centro-Oeste, Brasília e Goiânia, que é um caso legal, porque Brasília e Goiânia foram dois estados um dos menos impactados no Brasil com a crise. E tem empresa de ônibus que está operando muito porque tem muita demanda, porque o aéreo parou, etc. Então, eram trechos que tinham uma operação diária de mais ou menos 150 horários por dia e, nesse momento, estão com 15 horários, ou seja, 10% do volume. Você pega um São Paulo, São Paulo Campinas, por exemplo, foi curioso porque, quando o governo decretou o rodízio de carro intercalado, um monte de gente dessas cidades campinas, Jundiaí, etc., só chegava em São Paulo de ônibus. E aí está nessa média também de 20 horários por dia. Então, assim, tem ainda uma oferta, de certa forma, tem muitos municípios ainda 100% paralisados, no estado da Bahia tem muitos municípios ainda assim, mas já tem um comportamento de retomada. E aí, quando a gente fala de malha, a gente falou de conexões. Esse é um dos grandes papéis do nosso setor de poder mesclar portfólio de empresa A com empresa B e isso é um GDS que consegue fazer como nós para entregar soluções que preencham eventuais gaps. então, é uma solução que a gente está olhando muito no detalhe, é uma das principais quando a gente pensa em desenvolvimento de features, a gente subiu um MVP agora no nosso canal direto porque é o canal mais fácil de testar e a gente deve replicar para os nossos canais parceiros e aqui para a Argo até a nossa retomada mesmo de crise porque realmente conexões é um dos grandes é uma das grandes coisas que está brilhando os olhos agora para a gente agregar valor ao usuário e conseguir gerar mais negócio. Legal. Falando em gerar mais negócio depois a gente fala sobre o que vem por aí sobre ClickBuzz e Argo tem algumas perguntas aí falando disso mas a gente deixa aí para o final da conversa mas eu vou jogar um pouquinho de pimenta aqui Marcel fica à vontade aí para você dar as informações conforme elas estão disponíveis mas parte do exercício de futurismo aqui é tentar adivinhar como que a malha aérea vai retornar então eventualmente um trecho vai ser revisto ou uma cidade que antes era atendida por companhia aérea A já não vai ser mais vai ser atendida pela companhia aérea B ou eventualmente não vai ser mais atendida pode ser um momento transitório mas a gente imagina que isso pode acontecer dá para pensar que o rodoviário vai complementar essa oferta e até vai de certa forma tomar um pouco desse espaço que eventualmente vai ser vai ser deixado aí para em decorrência desse cenário ou você acha que é um pouco difícil isso? Isso já era uma realidade um pouco antes da crise até ali bom ponto você trazer isso vou dar um exemplo prático a Azul quando ela ganhou a ponte aérea que era o sonho de consumo ela deixou de operar um monte de trecho e era a única empresa que tinha como proposta de valor atender a trechos que não eram tão capitais assim vou dar um exemplo Boa Vista Manaus Boa Vista Manaus é um trecho que depois que a Azul ganhou a ponte aérea a gente explodiu de vender porque era a única que operava e deixou de operar e aí a galera que estava em Boa Vista às vezes você quer ir para Manaus naquela época ainda tinha um volume grande de voos internacionais saindo de Manaus qual que era a única forma do pessoal que está em Boa Vista ir para Manaus você não conseguia mais fazer então a conexão sair do aéreo de lá parar em Manaus e pegar um voo internacional você tinha enfim e aí acabava que era inerente fazer isso de ônibus ou você fazia de carro e deixava o carro de estacionamento de aeroportos que acaba sendo muito menos rentável então já era um comportamento comum algumas empresas aéreas esboçaram atuar em outros trechos em novos trechos para dar um pouquinho mais de capilaridade mas a verdade é que taxa de ocupação com as inteligências de pricing às vezes não fecha a conta então já estava acontecendo o ônibus pessoal o que acontece aliás até destacar dois aspectos aqui né o ônibus do ponto de vista de licença de operação é um pouco mais incisivo aquela vamos dizer assim aquela lei lei entre aspas tá pessoal de que para operar num trecho filé você tem que operar uns cinco caroços isso no rodoviário era mais forte ainda é mais forte e pelo papel social do ônibus a verdade é que tem empresa de ônibus que precisa sair com o ônibus mesmo com dois três passageiros o aéreo não o aéreo a gente sabe que tem coro mínimo que se não bater sinto muito é bom cancelado mesmo no rodoviário não e até nesse momento de crise quando eu falo assim ah os horários de ônibus tá começando a aumentar a oferta e tudo mais não é por oportunismo para também só querer fazer dinheiro na crise porque muitas dessas operações não são rentáveis nesse momento pessoal é um papel de verdade assim social não quero aqui ficar também enaltecendo muito para falar que é instituição filantrópica mas a verdade é que tem esse papel social do ônibus que hoje é o único meio de prover o deslocamento de pessoas em médias e longas distâncias em várias cidades do Brasil e com o cenário pós-crise com a malha aérea afetada isso vai ficar ainda mais evidente para quem já era do setor nós o rodoviário isso já borbulhava mas para vocês eventualmente que estão começando a olhar para o produto agora ou para nós que estamos dando visibilidade para isso agora também porque aqui eu faço minha meia culpa quando eu falo vocês não olham como é que são vocês não olham é porque a gente também não falava então aliás a gente brinca às vezes a gente é um bottom-off desse tamanho e não cacareja então tem que aprender a cacarejar então a gente está fazendo esse trabalho aprendendo junto com vocês aí ressalta essa oportunidade aqui com a Argo de trazer essas informações para vocês para que vocês possam ter conhecimento possam de fato depois levar isso adiante então é uma é uma vertente aí que é um filão que a gente vai vai conseguir explorar melhor legal legal muito bom Marcel aqui no nosso Q&A tem duas perguntas legais uma perguntando como faço a Sônia pergunta como faço para usar a ClickBus pelo sistema Argo eu vou responder rapidamente aqui por favor Sônia a gente está finalizando o processo de integração a gente já está na fase final já com testes aí sendo realizados para que a gente possa disponibilizar todo o conteúdo da ClickBus via Argo nas próximas semanas a gente quer o quanto antes claro essa é a meta conjunta aqui mas a gente está finalizando os testes ainda então muito em breve você vai poder você e todos os clientes Argo vão poder reservar o conteúdo ClickBus dentro do Argo totalmente integrado Marcel eu queria ouvir de você para a gente fechar e poder abrir para as perguntas tentando concluir o que que vocês como 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 ClickBus enxergam voltando ao título do webinar como que a gente pode criar e esclarecer essas oportunidades no cenário futuro continuar um pouquinho no exercício de futurismo mas aqui com uma boa dose de realidade o produto já existe o produto já está consolidado como você falou são milhares de rotas e acho que a gente confia que uma prateleira com mix saudável de produtos é interessante para os clientes é interessante para as empresas para os agentes de viagens e garantem aí esse vou colocar aqui uma palavra muito utilizada na retomada mas eu acho que antes disso a gente já consegue tratar esse assunto como uma grande oportunidade então eu queria que você vendesse entre aspas essa oportunidade que vocês estão vislumbrando aí e trazer um pouquinho para o presente já em termos de oportunidade dentro desse contexto que a gente está aí boa eu vejo o seguinte eu acabei no comercinho trazendo dois aspectos que para que todo a gente enderece isso para que a gente em conjunto trabalhe nesses dois pilares que um é realmente olhar para a vitrine nossa do que a gente tem na prateleira de produtos obviamente que depois eu vou puxar sardinha aqui para o rodoviário mas a ideia é de vocês a provocação é para vocês se questionarem mesmo por que eu tenho esse produto ou por que eu não tenho aquele a gente tem se questionado isso com grande recorrência e para isso também é importante ter uma maturidade pessoal de jornada do consumidor muito se fala de jornada e às vezes fica num romantismo que acaba não deixando muito prático eu vou falar do que é o rodoviário a jornada do rodoviário como que a gente olha para isso é uma pessoa seja o travel manager ou não é uma pessoa que começa a pesquisar pela viagem começa a buscar ferramentas que de fato respondem as alternativas das quais ele está procurando comprar ele faz a compra depois precisa ir até a rodoviária como que eu vou para a rodoviária depois tá bom embarquei tô lá no ponto de parada e aí meu no ponto de parada o que eu faço não conheço aí chego na rodoviária de destino também não conheço o que eu vou encontrar por lá e depois eu preciso ir da rodoviária para um hotel estou falando aqui de sete passos práticos mas olha só quanta coisa dá para a gente se questionar ou seja o que eu posso trazer para o meu portfólio que agregue valor em um desses passos da jornada no momento de ir para a rodoviária no momento do ponto de parada no momento de sair da rodoviária ou seja e aí você começa um brainstorming do que dá para fazer de novo ou às vezes a gente também perde muito tempo falando de ah vamos inovar inovar cara às vezes você não precisa inovar você só precisa fazer o que já tem no mercado só que de uma forma melhor porque às vezes tem um monte de coisa no mercado que é feito nas coxas e basta você se propor a fazer de uma maneira melhor que já vai ser muito bom então quando a gente e aí trazendo aqui para o nosso aspecto olhou para o portfólio tá bom preciso então me capacitar vamos oferecer um novo produto precisamos nos capacitar e aqui eu faço aqui uma menção ao nome da área por que a gente chama de parcerias porque eu não quero ser visto como um mero fornecedor quem me olha como fornecedor que me olha só para preço cara eu vou ser clica assim eu vou olhar vou falar tá bom a gente faz óbvio porque tem que fazer negócio mas o mundo ideal pessoal é que a gente está num cenário onde todos precisamos aprender juntos é um cenário que botou tudo em questão tudo aquilo que era conhecido se tornou desconhecido e o travel manager do lado de lá ou o viajante do lado de lá para ele se tornou mais desconhecido ainda se a gente que está na linha de frente do mercado não tem tanta informação que dirá eles que estão mais na outra ponta então aqui eu puxo a responsabilidade para nós cobrem o Ale cobrem o Paulo cobrem vamos fazer mais webinar ou então preciso de materiais específicos que tipo de material que vocês precisam conta pessoal a melhor coisa é contar porque aí a gente já dá um trabalho direcionado então eu vejo muito como um esforço a quatro mãos a seis mãos a oito mãos de nós juntos falarmos de uma maneira estruturada do rodoviário para capacitar vocês e em conjunto ali com o travel manager com o feedback do cliente a gente vai sentindo o que precisa melhorar de comunicação de fazer de material para que vocês tenham isso à disposição para multiplicar para os funcionários de vocês para as equipes de vocês enfim então são esses dois pilares fazer um resumo então é a questão ali da avaliação estratégica de produtos que eu tenho para oferecer e dentro desses produtos como que eu me capacito para isso e aí só para dar um teaser assim do que está por vir fazendo esse exercício que eu comentei aqui para vocês pessoal um dos resultados foi que nós antecipamos o desenvolvimento do e-ticket o e-ticket que é uma solução super trivial no aéreo onde você compra faz check-in e embarca para o rodoviário esse projeto ele já existe desde o ano passado ele está desde o ano passado em desdobramento evolução porque tem questões de cada estado como cada estado determina a utilização depois como cada empresa de ônibus vai de fato oferecer isso na ponta e aí a gente teve aí um grande período de maturidade para poder trazer agora nós estamos em desenvolvimento e a expectativa que a gente possa para um cenário de retomada e aí quando eu falo cenário de retomada é pensando ali a partir de agosto disponibilizar essa solução para a árvore e para que a árvore para que a gente junto aqui possa oferecer isso para os viajantes nossos aqui que estão envolvidos nas nossas relações e aí óbvio que é uma proposta de valor que veio muito passou na frente de tudo porque tem a questão de isolamento social sabe evitar aglomeração diferentemente do aéreo você não precisa fazer check-in você já pega ali no celular e já embarca direto então tem vários fatores que a gente olhou e falou assim cara é o momento do embarque é o momento da jornada que se tornou super sensível o que a gente pode fazer para melhorar cara tem que implementar isso para ontem e a gente está nesse trabalho tá mas enfim então aqui uma forma de como já mostrar o resultado prático desse exercício desse racional Marcelo Ale estamos nos 10 minutos finais aqui do nosso webinar e é cronometrado quando chega no final acaba mesmo então vou deixar aberto aqui para os participantes mandarem as suas perguntas a gente começar o Q&A e aí depois a gente faz um fechamento aí vocês podem dar suas considerações finais pode ser a gente teve uma pergunta aqui já do Luiz Minac ele mandou um tempo atrás ele quer saber qual que é a distância média que o usuário da ClickBuzz viaja normalmente o Brasilzão é um país continental tá e eu não gosto de dar uma média ponderada por canal porque são diferentes perfis pessoal a gente olha para o nosso portfólio da seguinte forma trechos até 100 quilômetros trechos de 100 quilômetros até 300 quilômetros de 300 a 500 e de 500 para mais por que isso? porque é uma questão de quantidade de horas de viagem num primeiro momento você tem horas de viagem de até por exemplo uma hora uma hora e meia depois você tem trechos de mais ou menos até 3 horas depois trechos de 6 horas que é quando eu falo de 300 a 500 quilômetros é geralmente trechos de 6 horas de viagem e depois mais do que isso a gente já olha de uma outra forma a gente enxerga nós percebemos que a operação rodoviária ela é muito atrativa em trechos de até 12 horas ou até 15 horas de viagem é onde tem volume tem ticket médio mais alto e tem volume passou disso aí já é a galera mais heavy user mesmo que gosta do busão onde você tem tickets muito alto um ticket médio muito mais alto tem trechos por exemplo de 600 800 reais e a galera vai e aí você mas o volume falando do valor absoluto de passageiros já é um volume mais baixo e a gente olha para setor corporativo se a gente já fala do corporativo nós percebemos o corporativo na escala até os 500 quilômetros que é até 6 horas de trecho porque aí enfim de um modo geral é confortável você fazer o funcionário embarcar 10 horas da manhã chegar no outro dia ali pela manhã embarcar meia noite e aí você tem ele ali com o dia inteiro à disposição para fazer reuniões para fazer o que for necessário e trechos muito curtos que tem um alto volume corporativo e aliás você me lembrou deixa eu fazer essa última colocação antes que acaba o tempo pessoal o setor rodoviário até antes da crise tinha 5 bilhões de volume de passagens corporativas e isso foi estudo que nós lideramos pesquisa de mercado em todas as capitais sabe quanto disso está na mão de agências não chega a 5% e por que isso eu visitei grandes empresas estou falando de empresas de mais de 10 mil funcionários tá pessoal que eu visitei e aí eu cheguei lá a agência falou meu Deus me ajuda me socorre que eu tenho um monte de funcionário para viajar a trabalho e eu estou nesse processo de reembolso disso daquilo aí eu viro e pergunto assim tá mas espera aí me responde como você faz quando compra um aéreo ou quando compra um hotel aí eu tenho esse sisteminha aqui para minha grata surpresa era um árvore ali aí eu falo por que essa agência não ofereceu o rodão viário para essa empresa então assim a gente fica por osmose pessoal trabalhando nos problemas do dia a dia e esquece de novo assim não precisa inovar olha por o que já tem e basta fazer melhor que já vai ser um grande salto de resultado então é esse o despecho que eu queria aproveitar para a gente trazer aí acho que temos tempo para mais uma rapidamente Marcel a Adela obrigado pela pergunta Adela da GWA pergunta qual a previsão de liberação do WS essa aí o Ale já foi né já Adela o mais rápido possível finalizando os testes garantindo que está tudo dentro do padrão de qualidade a gente libera de verdade é o quanto antes claro não temos uma data fixa coisas podem acontecer dentro dos testes a gente pode achar uma melhoria ali mas o ideal é que a gente libere o quanto antes e a gente claro vai comunicar o mercado de maneira conjunta Argo e ClickBus para que todos vocês saibam aí quando estiver disponível ou até um pouco antes para que vocês possam se preparar já que o Ale respondeu essa rapidamente então a gente vai para a última para a gente poder fazer a nossa terminar nosso webinar depois a Bárbara Coelho pergunta aqui Marcel com o Covid percebemos uma grande mudança na malha aérea no rodoviário o cliente terá dificuldades para encontrar itinerários e horários no conteúdo da ClickBus em relação ao cenário antes da pandemia a gente abordou isso ao longo do webinar sim tem diferenças principalmente na quantidade de ônibus por dia então onde teve uma redução muito grande você tem muitos trechos que operam só um horário por dia e outros tantos que às vezes ele não é diário ele opera em alguns dias da semana então às vezes a gente acha que está paralisado porque não obteve a resposta naquele dia que a gente pesquisou mas às vezes é só uma questão de mudar o dia de embarque e aí esse é um trabalho em conjunto que a gente vai olhando no detalhe junto com vocês à medida que vocês precisarem e vai subsidiando vocês com essas informações peguei uma aqui da Edith Paulo posso mandar essa última que chegou da Edith manda aí manda aí por favor sobre o mercado do México nós temos operações no México o Ale me questionou muito sobre o México só que a questão é que hoje tecnicamente falando nós temos infraestruturas separadas de Brasil e México então por enquanto o nosso lançamento vai ser Brasil e a gente aí deve trazer a pauta do México já na sequência mas foi mais por uma questão de esforço e tecnologia que se a gente aqui se estivesse tudo junto já tinha isso já tudo junto também na Argo mas eles são de casa nossa que o Ale cobrou a gente mas eu vou precisar aí de um tempinho a mais para a gente poder entregar E Marcel a Taíde Souza pergunta a ClickBuzz irá reabrir o faturamento para as agências pois no atual momento somente as consolidadoras estamos podendo comprar ou desculpa ali errado pois no atual momento somente com as consolidadoras estamos podendo comprar a verdade é que esse foi um movimento nosso no ano passado nós não tínhamos uma relação com o ABT como nós vamos ter agora com a Argo nós tínhamos ali um puxadinho dentro de casa que era uma plataforma ali para agências onde a gente fazia um modelo faturado e a gente descontinuou essa plataforma justamente por enxergar que já tem players por exemplo como a Argo faz muito mais sentido eu estar dentro da Argo do que querer fazer o papel da Argo então a gente faz o nosso papel aqui que é trazer o papel o conteúdo do ônibus depois de distribuir a gente deixa com a Argo e aí nesse movimento a gente acabou de alguma forma canalizando algumas coisas que estavam ativas para as consolidadoras e agora na relação direta com a Argo o pagamento faturado vai ser uma das alternativas novamente bom Marcel Alê acho que a gente pode ir aproveitando esses minutos finais antes que o Zoom cancele a nossa sala aqui para a gente poder se despedir da minha parte Marcel agradeço muito a sua participação aqui nesse webinar da Argo segunda vez que a gente tem a chance de produzir um conteúdo junto mais uma vez foi super legal acho que todo mundo que participou aqui gostou também o pessoal agora aqui estava bombando nas perguntas cara obrigado mesmo por estar aqui mais uma vez Alê também por participar aí junto desse papo com a gente todos juntos vou deixar esses últimos minutos para vocês se despedirem e darem as suas considerações finais Bom eu agradeço novamente a oportunidade o podcast já foi um prazer uma delícia aqui agora o webinar novamente então super feliz com o nosso em breve pontapé inicial também com o mercado mas enquanto isso a gente vai já fazendo esse preparo prévio de capacitação que é super importante a gente está super à disposição de vocês pessoal então muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente Eu também estou reforçando mais uma vez agradecer aí Marcel obrigado por ter aceito o convite e por mais uma vez fazer parte do nosso conteúdo acho que é muito importante sempre manter essa recorrência e o contato com o mercado reforçando finalizando esses testes da integração a gente lança ClickBuzz dentro do Argo para o mercado inicialmente para o Brasil e eventualmente estudos futuros para o México o quanto antes possível para que a gente de fato entregue mais essa opção depois eu vou pedir Marcel coloca o seu contato aqui no chat para as pessoas que tiverem interesse ou enfim o contato do time da ClickBuzz para que eles possam já entrar em contato eu só vou pedir uma gentileza Paulo vocês puderem colocar o meu e-mail porque eu estou no iPad se eu for tirar eu vou brigar com esse troço então fique à vontade pode colocar meu e-mail para todos a gente está super à disposição e aí depois a gente faz a ponta de contato entre todos nós aqui para viabilizar o que for necessário excelente certo então pessoal mais uma vez obrigado pela presença de todos aqui foi muito bacana vou deixar aqui o contato para vocês no chat do Marcel e espero poder contar com todo mundo aqui numa próxima e mais um webinar da Argo Solutions obrigado Marcel obrigado Ale um abraço e um ótimo fim de dia para todo mundo valeu pessoal tchau obrigado um abraço obrigado abraço tchau